O senhor agora faz a pergunta e o senhor é obrigado a perguntar ao candidato Humberto Costa, porque ele é o último e não pode perguntar para ele mesmo. Então, Mendonça Filho para Humberto Costa. 30 segundos. Bom, eu vou insistir com a pergunta que eu tenho feito praticamente em todos os debates para Humberto. E, infelizmente, até aqui eu não tenho tido a resposta adequada. Recife é uma cidade muito suja, muito maltratada, muito mal cuidada. E, infelizmente, a gente, apesar de viver em uma cidade extremamente suja, a gente não tem explicação para a coleta de lixo na nossa cidade. Por que o lixo do Recife subiu tanto o valor pago pela Prefeitura? 80% em quatro anos, Humberto. Obrigado, candidato. Candidato Humberto Costa tem um minuto e meio para responder. Eu quero começar dizendo que, quando o DEM, que era o antigo PFL, era governo na cidade do Recife, 40% do lixo da cidade não era coletado nos domicílios. Quem mora nos morros de Casa Amarela, de Beberibe, do Jordão, do Ibura, sabe que tinha que sair de casa com o lixo na mão para levar para o local de confinamento. Foi na gestão do PT que nós implantamos a coleta manual e o atendimento às pessoas. Melhoramos bastante a coleta do lixo ao longo de um período. Os preços do lixo no Recife, nós temos seis capitais, inclusive, que o preço é mais alto. E esse preço cresceu exatamente porque custos importantes, como o custo da mão de obra, os salários e o custo dos equipamentos, especialmente por conta da elevação do valor do aço, terminaram interferindo no processo de contratação que aconteceu. Foi necessário fazer a mudança. A empresa que coletava o lixo anteriormente, ela praticamente entrou num processo de falência. E o que era coletado na cidade estava deixando muito a desejar. Por essa razão, foi feita uma nova licitação, foi feita uma contratação emergencial, melhor dizendo, e só no primeiro mês foi coletado o dobro do que era coletado anteriormente, mostrando que precisava ser feita uma mudança. Agora, eu, como prefeito, já me coloquei claramente na visão de rever esses contratos, analisar se há algum tipo de sobrepreço. E, se houver, Mendoza, pode ficar tranquilo que eu vou reduzir. Obrigado, candidato Humberto Costa. Candidato Mendoza Filho tem um minuto de réplica. Essa história do lixo no Recife é uma das histórias mais mal contadas dessa cidade. Um horror, sinceramente um horror. A população tem se defrontado no dia a dia com sujeira, imundice, no centro do Recife, em Nova Descoberta, na Grande Casa Amarela, no Ibura. É realmente uma cena que mostra como a nossa cidade é descuidada e mal cuidada, terrivelmente cuidada pela gestão PT e PSB. Não tem essa história não, Humberto, de que na nossa gestão não havia coleta plena na cidade do Recife. Isso sempre houve. Já mostrei, demonstrei e tenho cópia dos contratos que mostram claramente que a coleta era plena na nossa cidade. E não há explicação razoável com relação às repetidas prorrogações de contrato, contrato sem licitação, dispensa de licitação. É uma coisa realmente que fica aí a questionar. O porquê disso acontecer com 80% de elevação da... Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. O candidato Humberto Costa tem um minuto de réplica. O candidato Mendonça Filho parece ser também um candidato do contra. Ele é incapaz de reconhecer qualquer coisa positiva que se tenha feito na gestão do PT, muito embora ele também não tenha muito para mostrar no período em que foi governador, nos governos do DEM. Nós, do ponto de vista do lixo, nós pretendemos, em primeiro lugar, implantar a coleta seletiva domiciliar que vai se realizar diariamente. Vamos implantar vários centros de triagem nas várias RPAs para que possamos fazer a reciclagem e a separação daquilo que pode ser reaproveitado. Vou implantar a produção de energia a partir do resíduo do lixo. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma renda adicional para a Prefeitura depois de 30 anos desse contrato. É uma forma limpa de se fazer o tratamento do lixo. E, ao mesmo tempo, nós vamos garantir um processo ecologicamente equilibrado. Os aterros sanitários serão usados apenas para a cinza e para aquilo que, efetivamente, não pode ser utilizado como energia. Obrigado, candidato Humberto Costa. É a sua vez de perguntar. Pela regra, só tenho que perguntar ao candidato Geraldo Júlio. 30 segundos, por favor. Quero perguntar ao candidato Geraldo Júlio sobre um tema relevante. O Brasil vem crescendo, vem se desenvolvendo. Com isso, as pessoas vivem mais. O processo de envelhecimento das pessoas se acentua, com a qualidade de vida, inclusive, melhor. E a população idosa tem que ser uma preocupação de todas as administrações. Eu quero perguntar a ele, se ele fosse eleito prefeito do Recife, qual a proposta dele para a população idosa da nossa cidade? Obrigado, candidato Humberto Costa. Candidato Geraldo Júlio tem um minuto e meio para responder. Humberto, quando eu for eleito, a partir de 2013, eu vou ter uma política de saúde para o idoso. Inicialmente, nas UPAs especialidades, onde nós vamos ter o centro de atenção ao idoso, com terapia ocupacional, com geriatria, com fonoaudologia, com nutricionista. Em cada UPA especialidade dessa, que nós vamos ter em cada um dos distritos sanitários, são seis, nós vamos ter também uma atenção especializada com fisioterapia, para poder atender também a esse idoso. E também oferecer saúde melhor e preventiva para o idoso. Com as academias da cidade, por exemplo, que eu tive a oportunidade de passar 13 milhões de reais como secretário de Planejamento, para que a Prefeitura do Recife construísse muitas academias da cidade no Recife. A gente sabe que a população idosa está crescendo cada vez mais com a expectativa de vida. E é por isso que, no nosso programa, nós colocamos exatamente essa atenção, com o centro de atenção ao idoso, em cada um dos distritos sanitários, oferecendo todos esses serviços multidisciplinares, para dar uma saúde e uma melhor atenção ao idoso. Seja na prevenção, com mais equipamentos nos bairros, onde eles possam fazer mais exercício, ter uma vida melhor, mais lazer, mais descontração. Seja com atendimento médico já nas nossas UPAs e especialidades. Obrigado, candidato Geraldo Júlio. Agora a réplica de um minuto do candidato Humberto Costa. No governo Lula e Dilma, os idosos tiveram um tratamento muito bom. O salário mínimo cresceu, muita gente recebe a Previdência Social, o salário mínimo. Nós temos o Farmácia Popular, que dá remédios gratuitos nas farmácias privadas para diabéticos e hipertensos. Eu aqui, eu quero implantar o hospital do idoso, para que nós possamos dar uma atenção especial às pessoas idosas. Vou implantar o programa Remédio em Casa, para quem é obrigado a tomar remédio todo dia, e que tem que ir uma vez por mês ao médico, só para pegar a receita, vai receber pelos correios em casa o seu medicamento. Eu vou trabalhar a melhoria da mobilidade, assumindo a responsabilidade pelas calçadas do Recife, melhorar o acesso ao transporte público e ampliar o número de academias da cidade. Eu pensei até que o candidato Geraldo Júlio, que criou tudo no mundo, ele ia dizer que criou também a Academia das Cidades. Não, fui eu que criei. Antes que ele diga, eu vou logo dizer. E eu vou ampliar, porque 60% das pessoas que usam a Academia das Cidades são pessoas idosas que precisam de um espaço para isso. Obrigado, candidato Humberto Costa. Agora o candidato Geraldo Júlio tem um minuto de tréplica. Humberto, eu não criei tudo no mundo, não, mas aqui para nós, no Executivo, eu sei trabalhar. Aliás, eu já te monitorei como secretário, sei que você dá como parlamentar, mas no Executivo eu pude ver como são os seus resultados. Agora, eu pude fazer muitas Academias da Cidade, sim. Eu passei 13 milhões de reais. A Academia da Cidade do Chié, da Praça Simão Borba, da Praça Heróis da Restauração, da Praça Alfredo Pinto, de Cafézópolis, da Praça do Buriti, do 13 de Maio, da Praça do Poeta e do Jordão Baixo. Todas elas foram recursos que eu, como secretário de Planejamento e Gestão, passei, tive a oportunidade de passar. E você falou sobre assistência farmacêutica e assistência popular. Realmente, nós temos algumas farmácias populares aqui no Recife. Você passou 10 anos mandando na Secretaria de Saúde do município e não colocou nenhuma no Ibura, nas URs, nenhuma em Nova Descoberta, nenhuma no Vasco, nenhuma na Bomba Demetério, nenhuma na União de Tiro. Agora, no entanto, colocou 10 em Boa Viagem. Obrigado, candidato Geraldo Júlio. Chegamos ao final do terceiro bloco, o debate RedeTV Folha de São Paulo. Volta daqui a pouco com mais perguntas de jornalistas. Legenda Adriana Zanotto